Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta, não é? É claro que a nossa estrutura é de informar muito mais a você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho de vocês. Essa marca é a mais lembrada hoje aqui na cidade, não é não? E eu já quero começar atacando um problema que todo mundo está comentando. Gente, e essa água aí, hein? Esse negócio meio laranja, meio barro negro, barro roxo, o que é isso na verdade, hein? Uma alternativa para tentar limpar a água. Eu quero agora essa imagem, eu já tenho? Põe no ar então. A imagem da abertura dos hidrantes, o que aconteceu ao longo deste dia de ontem, né? Foi no dia de ontem? Eu tenho as imagens, olha aí, ó. O SAAI fazendo esse trabalho, dá só uma olhada. E aí vai sair uma água que, na verdade, é uma água amarela, não é? Que é exatamente o que está chegando nas residências. Técnicos do SAAI estão fazendo esse trabalho. E olha que rapidamente a água fica amarela, rapaz. Olha que impressionante o negócio. Esse trabalho é trabalho de dois dias. Nos próximos dias, é esse o trabalho que vai acontecer dos técnicos do SAAI. Abrir a água já mudou a coloração. Olha aí, ó. Explica o que muitas pessoas estão comentando, dizendo o seguinte, pode deixar a imagem. Explica dizendo o seguinte, a água chega barrenta, deixou a torneira ligada, ela vai mudando de cor. Ela vai ficando, né? Mais branquinha, né? Mas antes, logo naquele comecinho ali, a água é exatamente o que nós vamos mostrar. Dá só uma olhada. Confira. Técnico do SAAI abre o hidrante. São vários hidrantes abertos pela cidade. E olha aí, ó. Assim que abriu é isso aí, ó. O que nos leva a entender que a tubulação que passa pela cidade, de repente, precise de uma manutenção, né? Uma manutenção. Eu não sei se é troca, eu não estou falando disso porque eu não sou tecnicamente entendido disso aí. Mas viu que abriu, aí a coisa já foi diferente? Já mudou? Então é isso. E muitas falas estão sendo feitas pela cidade. Nós temos daqui a pouco, para começar o programa, uma fala de um vereador que também é médico. Ele fala a respeito da água, a coloração da água e as suspeitas sobre essa água. Será que tem mais coisa aí que a gente não sabe, hein? Olha, teve confronto hoje de manhã no Tomatão. Eu tenho imagens do Tomatão? Se não tiver, eu posso usar no decorrer do programa. Porque os moradores ali do bairro Planalto, eles disseram que iriam ocupar a área toda, que deveria ter uma área de lazer. E afirmaram também que não iriam se retirar até que uma providência fosse tomada, não é? Eu tenho as imagens do Tomatão? Não tem, né? Depois eu vou colocar então, porque hoje já teve até confronto, os moradores não gostaram nada da história. Tem polícia militar, tem a prefeitura municipal no Tomatão. Quem é que vai dar aquele negócio lá, hein, gente? Daqui a pouco nós vamos saber. Olha, é assim que começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então é isso, gente. O Ronda é isso aí. Olha, assim que eu tiver as imagens do Tomatão, eu já quero chamar essas imagens. Porque os moradores lá do bairro Planalto disseram o seguinte, olha, eu não vou sair, vamos erguer algumas barracas, não é? E aí a polícia, obviamente, foi acionada, porque trata-se de uma área que pertence ao município, mas olha, lá deveria ter uma área de lazer. Se não tem uma área de lazer, aí os moradores vão se apossar dela, não é? Daqui a pouco eu vou chamar. Mas antes, porém, um vereador da cidade que é médico, doutor Cardia, muito conhecido na região, deu ontem uma entrevista bombástica para a Rede Sim. Ele falou a respeito da água, não é? Aquela coloração da água, lembra dessa história? Eu posso mostrar de novo o hidrante sendo aberto antes de chamar a sonora do médico José Cardia? Ele falou sobre a coloração da água. Eu já mostrei aqui a abertura dos hidrantes e realmente tem uma coloração amarelada, não é? Vai abrir o hidrante e você vai ver. Olha aí, olha aí, olha a água, olha a cor da água que sai assim que abre o hidrante. Essa é a polêmica hoje da cidade. Consumir ou não a água, pode voltar aqui para mim. O vereador José Cardia levantou outras possibilidades nessa água de ter aí uma grande quantidade de... Alguém diz caca, não vou dizer isso não. Coliforme fecal. É isso aí, ele diz que tem. Eu tenho aí a sonora dele falando isso? Posso trazer? Põe no ar. Agora nós queremos saber alguma coisa a mais. Qual foi o lucro que o SAI teve ano passado? Me disseram que foi 2 milhões. Quanto custa, qual o custo que o SAI vai ter de investimento para esse ano? 2 milhões dá para fazer o que falta de fazer de rede de esgoto? Será que com 2 milhões ele vai corrigir a água com cocô que nós estamos bebendo ali do Rio Pequeno? Porque está todo mundo jogando esgoto dentro do Rio Pequeno, onde nós captamos a água. Você bebe a água tratada de cocô do Rio Pequeno. Nossos munícipes estão bebendo água com fezes. Mas não seria o caso de encerrar a captação ali e procurar um ponto que não haja esse tipo de contaminação? Eu quero saber justamente isso. O SAI até hoje não se programou. Está fazendo congência, agora pegou dali e botaram uma balsa que está andando por tu conta. Aí a balsa vai, não consegue fazer, desliga a bomba, aí para toda a água da cidade. Aí quando liga a sujeira cai na nossa... Está uma bagunça, ninguém se entende ali dentro. Pois é, viu aí? A declaração é essa. Daqui a pouco eu vou ter o SAI nos estúdios do nosso programa. Será que procede essa informação aí? Nós fazemos jornalismo. Nosso negócio aqui é fazer jornalismo, não é? Jornalismo prático. Jornalismo que informa de verdade. O que diz o SAI então? O diretor do SAI já chegou, né? Daqui a pouco eu vou trazer o diretor do SAI e ele vai falar conosco a respeito disso também. Antes de chamar o bloco de comerciais, mostra a imagem então do Tomatão. Já tem. Porque ontem eu estive lá e conversei com os moradores. E eles disseram o seguinte, vamos erguer as barracas, né? Nós vamos erguer. E aí daqui a gente não sai até que alguém apareça para conversar. Mas de repente, hoje a notícia já foi outra. A informação já foi outra, não é? É que a polícia esteve lá para desocupar a área. Era necessário desocupar a área, não é? Não é isso aí? Para sentar e conversar. É mais ou menos isso. E aí as imagens do Tomatão mostram que os moradores realmente estão determinados. Eles estão determinados. Então, como você vê aí, é uma área muito grande, uma área vasta, onde deveria ter uma área de lazer. Só que isso tem seis anos. Então, significa que os moradores são apolíticos quando eles cobram isso aí, ó. Eles querem uma área de lazer. E já disseram, ó, tem seis anos. Então, não atacaram essa administração. A administração nos incorreu. Não atacaram, muito pelo contrário. E deixaram claro que é da administração anterior a essa também. Então, não fizeram. Mas o que fazer agora, hein, gente? Como resolver esse problema? Então, é isso. Está aí, ó. A polícia esteve lá. A polícia esteve lá. Exatamente para garantir essa desocupação. Ó, no próximo bloco, o SAAI vai estar no nosso programa, hein? E aí você vai saber. Procede a história aí que foi dita pelo vereador José Cardinha? Vamos saber já, já. De volta, Ronda na TV. Olha só quem está nos visitando. Eu estou com o SAAI e o Sandro vai participar conosco, não é? Tudo bem, Sandro? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de esclarecer certos assuntos que estão em controvérsias. Mas vamos lá. Me diga aí o que você precisa. Eu vou dizer agora. Vou dizer agora. É o bom entrevistador tem que conhecer o assunto, não é? Que vai abordar. Me dá a imagem da água, da água que nós temos aí, que tem chegado na torneira do povo. Olha só que água que, segundo, consta nas redes sociais, Sandro, tem chegado nas torneiras. Tem mais, né? Tem mais? Além dessa aí? Tem? Se tiver, pode abrir. Olha só. O morador abriu lá o chuveirinho dele e, de repente, a água ficou dessa cor. Olha só. Dessa cor aí. Aí o morador está dizendo, eu não sei o que acontece, alguém precisa explicar. Tem explicação isso aí, Sandro? Tem, tem sim. Olha só. Como ontem mesmo eu disse na Rede Gazeta, nós estamos vivendo uma situação de uma crise hídrica, né? Quem poderia pensar que um dia poderíamos chegar aonde chegamos, né? Você vê o assoreamento aí da Lagoa de Paraná, está enorme, né? Você vê a condição que está São Mateus com a água do mar invadindo o rio e salgando a água como um todo, né? É uma coisa que ninguém esperava, ninguém acreditava. Sorretama, hoje nós estamos mudando água para Sorretama. Colatina, nossa pior fase, nós botamos água em Colatina, né? Hoje, Colatina, infelizmente ou felizmente, está captando água do Rio Doce nessa situação de rejeito que, infelizmente, acabou gerando aí um desastre pela empresa Samar, que ninguém esperava. Quem diria um dia nós tivéssemos que ter feito o que fizemos, né? De represar o Rio Pequeno para poder não ter encontro com o próprio Rio Doce. Então, o SAAI, responsavelmente, ao contrário de certas palavras escritas ou ditas por uma ou outra pessoa, nós estamos agindo de forma responsável, de forma técnica, de forma organizada, com planejamento, nós temos centro de custo, nós temos pessoas que fazem todo o trabalho de orçamentação, a parte de planejamento, a parte de técnico, por que da balsa para lá ou para cá, né? Isso é tudo pensado, planejado. Ok. Então, diante dos fatos, nós precisávamos captar a água no Rio Pequeno de uma forma mais profunda. Nosso sistema de captação, ele é fixo, como você sabe, o anterior, e agora nós temos um móvel em cima da lâmina d'água, né? Ok. Então, aí, daí em diante, a gente consegue captar até a última gota d'água que o Rio Pequeno nos proporcionou até então. Nós temos que mais, na verdade, é rezar e pedir adeus pela chuva, né? Para poder restaurar os mananciais. Bom, tudo bem, falamos até então, até aqui, daí em diante, a forma da captação e a chegada. Tivemos que entrar com equipamentos no final de semana, porém, nós acabamos, né? Temos que fazer teste na bomba, então a bomba gira para um lado, gira para o outro. E nós levantamos os rendimentos no Rio e, naturalmente, acabamos captando uma água mais densa, né? A água já está saturada, nós acabamos saturando um pouquinho a mais, a nossa ETA já estava cheia, então acabou saturando um pouquinho mais a ETA. A fórmula química que existe para aquele tipo de água que já estava subindo, ela é uma fórmula fixa, então quando passou essa água, aquela fórmula não deu conta de tratar da forma adequada, entre aspas. A água foi potável, porque nós estamos falando o quê? De turbidez e cor, né? Então, de acordo com a norma do Progresso de Saúde, né? Nós temos uma escala, digamos, de 0 a 100, o índice para turbidez é X e para cor é Y. Dentro desse parâmetro, nós estamos atendendo. Está dentro daquilo que pede. Está dentro do que pede. Só que o seguinte, o normal que da água, que todos nós conhecemos, ela é de forma cristalina. Quando nós estamos com os índices, assim, da escala o menor possível. Mas se ele fugir um pouquinho da escala, mas dentro do parâmetro, ele muda um pouquinho a cor. Então, nós tomamos medidas cabíveis a contento, né? De forma que nós estamos restaurando toda essa situação. Essa água, como eu disse ontem, digo agora, né? E se trouxer um copo de água para mim, eu vou beber, né? Porque a água está própria. Então, mostra lá essa imagem de novo. Mostra lá. Pode mostrar. Essa água. Mostrar a anterior da água escura. Não tem problema algum. Sim, essa água aí, ela então está própria para consumo. Essa eu desconheço. A anterior, a minha amarelada, nós temos ciência e consciência. Ela está própria para consumo, as pessoas podem usar. Essa água aí está própria para consumo. Sim, positivo. Pode tomar banho, usar para cozinhar, para fazer seu café, lavar sua baranda. Entendeu? Ficar à vontade. Até porque amanhã não vai ter mais. Trabalhamos a noite inteira, você vê que eu de onde para hoje eu não dormi, nós estivemos fazendo sangria na cidade inteira. Durante a noite inteira, estamos hoje durante o dia e vamos fazer a noite. Inclusive, eu quero até pedir aos cidadãos a compreensão. Se porventura ver os hidrantes abertos, o nosso pessoal trabalhando. Olha a abertura aí. Essa imagem, inclusive, é da própria prefeitura municipal. Então, foi nós mesmo que fizemos essa imagem ontem. Então, aí é um funcionário do SAAI fazendo sangria nos pontos. Por quê? Nós já estamos mandando a água limpa, 100% cristalina do SAAI. Então, consequentemente, nós vamos no ponto da tubulação, que são pontos estratégicos, e fazemos a sangria. Você vê, a água está limpa agora. Acabou. Então, aquela sujeira entre aspas, aquela coloração que estava ali na frente, acabou. Então, isso é um sistema de controle, de dispersurização de tubulação e de limpeza de linha. Isso é um procedimento técnico. Então, você tem ideia de onde para hoje, nós fizemos em todos os hidrantes existentes em toda a cidade de Linhares. Ponto. Trabalhamos à noite, desde ontem, que eu me comprometi que em dois dias, no mais tardado, nós teríamos a água própria. Você vê, ó, saiu a sujeira e vai vir a água limpa. Bom, acabou. Ô, Sandro, desculpa, eu vou ter que terminar essa entrevista. Nós deveríamos ter mais tempo. Mas tem coliforme fecal nessa água? E pode deixar aberto lá. Tá. Por gentileza. Em momento algum tem, 100% de certeza, 100% de certeza que não tem, perdão. Nós fazemos os devidos testes, nós distribuímos a água de boa qualidade de população, a sociedade em Linhares pode ficar tranquila. Gostaria muito de pedir, aproveitar a oportunidade para as pessoas que têm um pouquinho mais de tempo do que a gente, que nós estamos trabalhando e fazendo as coisas evoluírem, que tem seu tempinho para escrever coisas indevidas, tentar lardar a população com coisas indevidas, então que não faça, entendeu? Porque o trabalho é sério, entendeu? É um comprometimento diante de uma sociedade, não é diante de um ou dois, não é uma empresa de ponta, perdão, de ponta não, de canto, vamos dizer, é uma empresa que representa o município de Linhares. Então, assim, em nenhum momento a nossa água tem qualquer tipo de presença de coliformes fecais. Eu queria até ir na entrevista, acho que foi de ontem, cujo vereador Cardia, José Cardia, que eu considero e preso, né, que é o excelentíssimo senhor vereador José Cardia, né, doutor, médico José Cardia, né, que tem o seu prestígio e me parece até que é um futuro candidato a prefeito, que o mesmo que citou o fato que ele prove. Se tem realmente coliformes fecais ou não. Da minha parte, está à disposição o SAAI, os relatórios, nós tivemos com o Ministério da Saúde, semana retrasada, fazendo coleta na nossa autarquia, né, nós temos sido auditados, então normalmente, entendeu? Nós estamos tranquilos, temos relatório, entendeu? E está aberto o SAAI, entendeu? Inclusive, até queria convidar o vereador, que até hoje nunca foi até o SAAI, para poder nos visitar e conhecer como se faz o tratamento da água, né? Ele vai ver o que ele disse e ontem, infelizmente, não consiste. Peço desculpa, te considero, né, mas não podemos alardar a sociedade com uma situação que não é verídica. Muito bem. Agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo ao Ronda na TVO. Daqui a pouco eu vou voltar com outras informações do nosso programa. Até lá. De volta, o Ronda é isso, o Ronda é aquele lado que diz, o lado que contradiz, é isso aí, o Ronda é informação, na verdade é informação. Gente, teve mais um homicídio em Soretamo e eu quero trazer agora essas informações porque eu já não entendo como acontecem, meu Deus do céu, como acontecem tantos homicídios em Soretama. O seu jornal da manhã, da tarde e da noite vai trazer essas informações. Põe no ar. No bairro Salvador, uma guarnição da polícia militar se deparou com uma vítima de disparos de arma de fogo na noite passada. Valdivino Sabino, de 68 anos, passava pela avenida Vista Alegre quando foi alvejado diversas vezes por desconhecidos. Populares informaram a polícia que dois jovens esperavam a vítima passar e dispararam várias vezes. Depois disso, eles fugiram em direção à mata bionativa. Houve desespero de amigos que presenciaram a cena. Valdivino não resistiu e morreu minutos depois dos disparos. Detalhes iniciais revelam que os matadores fugiram um a pé e outro de bicicleta. Ambos carregavam uma arma de fogo. Após o trabalho da perícia, a polícia constatou oito perfurações no corpo da vítima. O delegado Fabrício Lucindo falou hoje sobre o trabalho sobre mais este caso de morte por homicídio em Soretama. Pois é, José. Aconteceu o homicídio na noite passada e nós estamos nos empenhando aqui para poder resolver esse crime também. Não, nenhuma passagem pela polícia e nós estamos fazendo um levantamento total da vida da vítima e saber com quem ela tinha contato para a gente saber a motivação do crime e os autores. É o quarto assassinato do ano de 2016 numa cidade com aproximadamente 30 mil habitantes. O delegado disse que é um número alto, mas garante que a polícia vai dar respostas como aconteceu no ano passado. Apesar do número elevado de homicídios esse ano, no ano passado, em relação aos outros anos, houve redução. E nós chegamos à autoria da grande maioria, quase a totalidade dos crimes do ano passado. E nós vamos chegar à autoria desse também. Nós já estamos com um indicativo de autoria e provavelmente nós conseguimos efetividade, a gente pretende dar uma notícia boa para a população até amanhã. O delegado Fabrício Lucindo agora está investigando o caso. Ô gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se o nosso sublime Deus permitir, amanhã a gente está de volta. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Tchau.